Yeah, pregador e lua Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor Pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Deus Trazendo a arca Yeah, por isso eu posso suportar Por isso eu posso suportar Então vamos lá Eu segui frente nessa estrada eterna Com cicatrizes tão profundas Putas que um arado deixa na terra, muita pressão está sobre minhas pernas Com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque tive medo Quantas vezes, nem sei quantas vezes Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes Meus ombros sangram por causa das feridas que nele se abriram Esse é o preço por carregar o peso do concílio Mas eu não desisto, não vou largar no chão A arca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa Meus pés inchados dói de tanto caminhar Mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar As flores do mundo, já posso suportar As guerras e aflições, já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos a ver também Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso, já posso suportar No final de tudo eu vou poder dizer Que lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé Hei de terminar minha batalha em pé Um dia desses que eu não sei ao certo qual é Isso acontecerá até lá, não deixarei de acreditar Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo Sendo assim que enfrenta tudo Tornou-se limpo, o imundo Excluído agora é aceitável Fortaleceu-se o frágil, imaginável É o que ainda se reserva pros que creem Maravilhas e vitórias dignas de um rei Então buscarei quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei Porque o intermédio é que as obtive Mesmo nos dias de crise, dias infelizes Trarei o recorde que meu Deus vive e não está morto Seu espírito habita meu corpo Eu estou nele, ele me pura em seu campo As flores do mundo Já posso suportar As guerras e atrições Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos a vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar Por causa disso, já posso suportar Eu sei que as aflições E tripulações que passo aqui Jamais vão se comparar Como a glória que há De se revelar De se revelar As flores do mundo Já posso suportar As guerras e atrições Já posso suportar Já posso suportar Pela força que em mim está Já posso suportar Já posso suportar O maior dos espíritos a vida é bem Eu sou a casa que ele escolheu para morar Por causa disso Já posso suportar Eu sou a casa que ele escolhereu para morar Eu sou a casa que ele chamou E eu sou a casa que ele escolheu